E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional É a segunda queda da Copa América, onde a Laude amassou geral, destruiu lá em Purgatório Se você não viu ontem a live oficial da Garena, eu tô deixando aqui a segunda queda Então você se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho e compartilha galera Compartilha porque a Laude mitou Um belíssimo evento, olha como é que tá lindo esse palco Tá lindo demais, mas são 12 equipes, 4 regiões, agora sim, agora sim Deconagem é autorizada, tá na tela, vamos para o jogo Vamos para o tiro, porrada e bomba, segunda queda Galera já caindo ali por Fire Brigade, tentando achar o seu posicionamento Muita briga, podemos ter aquela queda fixa, cal fixa podemos Mas podemos ter aquela contestação de queda Muita coisa pode acontecer, 12 equipes, 48 jogadores vivos Ana Vamos começar então essa segunda queda, a primeira em Purgatório Acompanhamos a descida principalmente da Samurai Team junto com o Infinity E aqui de novo, o Samurai Team caindo praticamente no mesmo lugar que outra equipe Dessa vez eles já se espalharam com mais agilidade E não vai ter nem aquela estranheza que muitas vezes acontece antes de uma trocação acontecer Aqui nós temos então a Top Hard Esports lá posicionada na mansão A Laude continua com sua movimentação mais para o norte do mapa A PEN lá no extremo oposto E vai ser até difícil da gente prever o que acontece em seguida É, veremos o importante, o Corinthians está um pouco afastado Está num posicionamento interessante As equipes vão se espalhando, a equipe da Furious pode abrir uma trocação inicial Vem chegando, tem mais uma equipe bem próxima a eles Ali que se eu não me engano a equipe da Storm Thunder ou a Storm Bolt Uma das equipes, uma das Storm Estava bem próxima da equipe da Furious Furious Gaming que inclusive lá na final da Liga deles Enfrentou bastante a equipe da Samurai Em diversos momentos Com quedas bem parecidas Mas já dá para perceber que eles se adaptaram E não estão fazendo isso Inclusive a Samurai está enfrentando outras equipes Mas não é a Furious Pois é, enquanto vemos a movimentação Das equipes nesse início Busca de loot Você vê que o menino Fed está ali com o seu Alok Já utilizando da sua skill Ali do Alok Eles vêm tranquilo tentando achar um posicionamento Lá vai o Agus Também adiantando 12 times 48 jogadores vivos E apenas o começo Purgatório promete pegar fogo Sendo essa segunda queda da Copa América de Free Fire Movimentação bastante Aquele upadorzinho Mas às vezes Sabe o que é triste? Você encontra um upador e você está pelado Você não tem colete, não tem capacete, não tem nada E você acha o upador Você vai achar o colete lá em Nárnia Exatamente Aí você não volta para pegar o upador Normalmente você também quer segurar esse upador Para conseguir uma armadura 4 Eita as trocações acontecendo Ia comentar que aquelas casinhas são bem interessantes Mas aqui o interessante é a bala na cabeça É bala, a equipe da Storm está trocando Mas a equipe da... Eu acho até, às vezes me dá medo de falar o nome errado Porque tem o A com acento, né? Então a gente tem que falar Naguará Naguará E ali eles estão enfrentando a Storm Thunder É, e já tem jogador eliminado pela equipe da Storm Thunder Vemos o Celta abaixado ali pela equipe da Storm Doze equipes, 47 jogadores vivos O primeiro já foi de base O primeiro já voltou para o lobby Está aí o Krebs Krebs tentando visualizar Temos o El Regio Só dando aquela palmeada Na movimentação da equipe adversária Ali na parte de cima Ele fica de olho nesse rapaz, viu? O El Regio É um rapaz que brilhou demais Durante a final lá da sua liga Então ele é um diferencial dessa equipe E pode causar aqui o purgatório Vamos ver, vamos ver Enquanto a Storm Thunder está ali já correndo Já tentando acelerar Já perdeu um jogador Então é melhor dar linha na pipa É melhor mudar totalmente o seu posicionamento Temos o Joel Já tem mais jogadores ali na frente O Joel que jogou muito no finalzinho da última partida Aproximou ao galpão Pegou uma pedra boa Subiu uns excelentes capas Mas o JS, seu companheiro, foi de base Então ficou complicado para ele jogar 1x3, 1x4 Mas está sendo alvejado na passagem Está pagando o famoso pedágio Exatamente Muita coisa ainda para acontecer aqui E as equipes não querem saber de fugir dessa trocação não, viu? É, não querem mesmo Enquanto o JS já está por lá Movimentação do capitão E oel e companhia Todo mundo tentando se achegar Vai o Joel aceleradíssimo Doze equipes, 47 vivos A equipe da Naguara Vai ter trocação agora Naguara vem chegando Storm Thunder está ali na frente Já bota aquele gelo na frente Vão tentar agressivar Faz mais um Vemos a movimentação Flanqueando pela direita Chuva de Biriba Segura Biriba Errou! Acaba errando a Biriba Celta Rotaciona e oel Já vão pegando pela casa Mas a equipe adversária Deu linha na pipa de novo Storm Thunder correu Um já foi encontrado O Celta é aterrubado Tomou o famoso Pescocapa Krebs vem chegando Agora para auxiliar Já vai para levantar O seu cumprimento E aproveita que a estrada Está num leve negativo Já levantou o Celta A bala vai começar a comer O Krebs já vai pela direita Olha o Hedio pegando Mas tem jogador nas costas A equipe da Furious Gaming Vem chegando O Krebs consegue Derrubar o adversário Jogou bem o Krebs Vai ficar difícil agora Porque eu acho que ficou Um 3x3 Mas olha quem está chegando Tem duas equipes Chegando nessa brincadeira A equipe da Timbers E Esportes Vindo de um lado E um pouco mais abaixo ali Eu vi mais uma equipe Vai rolar sanduíche Aninha É E essa situação Pode ser extremamente negativa Para a Storm Thunder O que eles tem que desejar aqui É aproveitar Que a outra equipe Chame a atenção Da Furious Gaming Para eles poderem Simplesmente sair fora Porque comprar essa trocação Estando no aberto Para eles Não vai valer a pena É a equipe da Furious Chegou Já sobe gelo Dylan já vai se rilando ali Enquanto o Tic também Eles tem que tentar Trabalhar uma rotação Podem trabalhar Um pouquinho mais no negativo O Fed já ativa Ali a skill do Alok Vai rilando Quem está em volta Mas também mantém O seu HP Lá em cima Movimentação interessante Da equipe da Timbers Olha a Infinity Tomando bala O jogador travou ali Na madeireira A bala vai comendo Nossa senhora A equipe da PIN chegando O Gert foi derrubado Molho Nas cara E consegue iliminação Para cima do Gert A Infinity tem dois jogadores No chão Nas cara vai chegando O primeiro já caiu Olha o Vitinho Levando o segundo Tem que subir o cá Para as cara E não consegue Botar gelo Vamos o PEN Gaming Vamos na agressividade Vem nesse rio Já viu o jogador Passando pelo lado Ele já foi ali para o gás Será que ele vai deixar A mina no chão Do outro lado Para tentar Se curvar Nas cara O último jogador Pode rolar Mais uma Mais um squad Wipe Veio pelo flanco Nas cara E vai tomando bala Quase meia vida Tem jogador pela direita Ele já adiampa Está esperando ele Olha a bala Nas cara Não pode deixar ele Ele levou mais um É double kill Do Nas cara Foi tomando bala Nas costas de novo Ele segura Nesse 1x4 Está difícil de segurar O Nas cara Vitinho vem pegando Agora foi Vitinho Sobe capa Consegue eliminação Para cima de mais um E o outro Pegando o outro Nas cara E derrubou o VN Gente Agora está difícil Ele vai correndo Deixou mais uma biriba Está jogando demais O Nas cara E o que é isso O que está acontecendo É um x1 Só tem um Vitinho Vai sendo alvejado Vitinho O Nas cara E vai brincando Para cima da PEM O que aconteceu Ana XD Eu não sei nem o que dizer Murilo Show Alguém mata esse rapaz Ou alguém pede Para ele assinar O meu A capinha do meu celular Porque o que esse rapaz Jogou Não está escrito Soube utilizar muito bem A agressividade da PEM Contra eles Ele sabia que a PEM Iria sempre avançar Para cima dele E basicamente Utilizou granada Gelo E tudo a seu favor E comprou as trocações E falando em trocação Tem outra equipe brasileira Aqui brigando É o Braddock Já derruba o Belcebu O Charlin já vai Para finalizar O menino Belcebu Lá vai Braddock Vini vai fazendo Dando a volta Os jogadores saíram da mansão Fizeram uma travessia O Will também acelera Já viram Eu acho que é a equipe Que venceu a última partida Se não me engano É a Top Hard É a Top Hard Belcebu já vai ser eliminado O Charlin volta Enquanto Deu linha na pipa Tem mais jogador avançado Toma ali Para o Braddock E finaliza Belcebu Temos mais Eu acredito que Uma das meninas Da equipe da Top Hard Ainda está vindo Que deu linha na pipa Sim Não tem o que fazer O Mazarin rapaz E olha agora A proximidade Que está O jogador da Pain E o jogador da Infinity Eles estão correndo Rumo a Safe Zone Mas muito próximo Um ao outro Se o Vitinho Não olhar para baixo Pode complicar Mas o cara vai pegando Um pouquinho mais De bala de rifle Ele ainda está Trabalhando ali pelo lado O Vitinho já vai se utilizando Do Alok Acelerou demais Não sei se ele Pelo barulho Do dano Não sei se ele consegue Ouvir o jogador Na parte de baixo E está longe É uma caminhada longa É, não parece que Pelo menos o Vitinho Sozinho vai comprar Essa trocação Mesmo que saiba Que o outro jogador Está ali Não parece que ele vai fazer isso Principalmente porque A Pain Essa agressividade da Pain É muito baseada Numa excelente Comunicação E se você está sozinho Isso dificulta Eita É, os jogadores pegaram Essa parte de cima Da pista de esqui Pegaram fixa no aberto Conseguiram facilmente Subcapa e finalizá-lo Ainda tem três jogadores Do Cunit Que se mantém No campão Dizinho Se mantém naquelas casinhas Mas a equipe da Samurai Num posicionamento incrível Não sei se o Corinthians Esperava Que tivesse Ainda mais Pela beira do gás Estar ali É que é um posicionamento Que é incrível Mas é incomum Também Não é tão frequente A gente acompanhar As equipes Tendo todo esse trabalho Para subir E dominar Esse terreno elevado Então o Corinthians De fato Foi pego Despreparado E agora Vai ter que ter Uma boa leitura De jogo Principalmente Para decidir O que fazer em seguida Se eles vão tentar Comprar essa briga Sabendo que a Samurai Team Pode ir atrás deles E enfrentá-los Ao mesmo tempo Ou simplesmente Sair fora É o Corinthians É o Corinthians É porque assim Eu acho que Você perder um E olha o fofoqueiro Agora já Acaba cagoetando As duas equipes Tanto a Arctic Contra a equipe Da Furious As duas estão no drone Ou seja Uma vê a outra Então É Acho que não Traz muita novidade Porque as duas Sabem no posicionamento E olha o Nobru Vai ter trocação Agora entre Laude Versus a equipe Do Corinthians Vini já viu Que são Os jogadores chegando Rajando tudo Tem a N94 Tem a 12 nova Level já vai tentando Flanquear Trabalhando no negativo Nobru também Fazendo aquele 3-6-0 maroto Charim e a equipe Da Laude Vão dando linha Na pipa Tem jogador Na parte de cima Ficou um pouquinho Para trás Nobru agora no negativo Já conseguiu visualizar o Charim Ele volta Dá uma olhada Já viu o Vini no aberto Tentou subir o capa Acabou não conseguindo Dá 18 de dano No meio do caminho Vini vai trocando Ficou atrás de uma árvore Mas para sair dali É complicado Tem que subir gelo E ir para o negativo Mais uma vez Trocação das equipes brasileiras Mas não é difícil Campeonato com 3 3 equipes brasileiras É difícil Não ter esse tipo de trocação Olha o Delta Agora derrubando o Will Chegou a equipe da Samurai Já pegando o jogador de lado Mas rapidamente Charim está lá Para levantar o seu companheiro Rogelo vai quebrando O Will já Hum Difícil O Will tem que se rila Se rila rápido O Will ali no cantinho Já tem o Dropinho ali na frente Bradoque já vai para Dar aquela luteada Do Dropinho Tenta trocar O Will está de milagros ainda Vini Ficou um pouquinho em aberto Olha o Carlos Agora trabalhando Lança Fede Já foi derrubado Carlos vai chegando Com o seu Lança Fede Já foi de berço O Will consegue derrubar O Arthur A Samurai vai sendo encontrada Olha o Pires Agora finalizando O Arthur Papou Eliminação Pires Carlos vai mais uma vez De lança Olha o que o Carlos Está fazendo Tem jogador ainda na parte de cima Leveu consegue derrubar mais um Jason consegue pegar o Dylan Olha a bala comendo Jason já finaliza o Dylan Ainda tem jogador no segundo andar Ali do celeiro Pode dar cara na janela O professor já está ciente Jonas já foi levantado A equipe inteira está completa Olha o Pires trabalhando Lá do outro lado A equipe do Corinthians Consegue finalizar A equipe da Samurai É E a Samurai Team Então vai ser a primeira equipe A ser eliminada Nessa segunda queda E vai ser pelo Corinthians Agora Foi até um trabalho em conjunto Das equipes brasileiras Que Eu vou falar mais Depois que Essa briga aqui Terminar É aí Vamos ver Mas eu acho que a galera A galera está Num pensamento Que não tem mais ninguém ali Ah Será? Eles estão luteando tranquilo A parte de baixo Mas eles vão encontrar Agora já foi encontrado O primeiro já vai para a trocação Agus Foi usar MP40 Mas tem uma travada Nada de trocar Tem dois pela direita Um pela esquerda Ele vai ser no flanqueado O professor Faz anduíche do Agus E assim cai Mais uma equipe Dez Equipes vinte e oito Jogadores vivos Nessa segunda queda Da Copa América De Free Fire Duas equipes Da região Latina América Sul Já voltando para o lobby Aqui mais trocação É A equipe da Storm Vem chegando Sem 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 respeitar A equipe da Storm Red Storm Red Tem a Storm Bolt e a Storm Thunder Eu acho que essa é a Storm Bolt Essa aqui É a Bolt Essa A Storm Thunder está com E-S-T-H Já vou botar aqui Rapaz Agora vou aproveitar Essa situação aqui Para falar rapidamente Da trocação ali Que envolveu o Corinthians E a Laude Inclusive o Corinthians Derrubou um Dos jogadores da Laude Ali no final E o que aconteceu Basicamente É que o Corinthians Fugiu daquela trocação Da Samurai Team Acabou encontrando a Laude E a Laude comprou Essa briga inicialmente Só que o Corinthians Estava consciente Da possibilidade da Samurai Vir depois E a Laude Não estava Por isso no início A Laude acabou caindo Mas eles conseguiram Se juntar Para lidar com a Samurai E agora a trocação Acontecendo novamente Agora vai ser treta Tem jogador chegando De tudo quanto é lado Toma-lhe bala Escanor já foi derrubado Já tinha pegando O Carlos estava no meio Da treta Escanor derrubaram Os jogadores ainda Da equidade Que vão chegando Para cima Da equipe da Stormy Bolt Do outro lado O jogador do Corinthians Consegue derrubar Mais um na treta O Landeiros finaliza Olha O Rangel chegou ali Mas o Ranger foi derrubado O Ranger está no chão O Landeros O jogador está no chão Mas a equipe da Stormy Bolt Faz a limpa Ficou apenas um Ei Campe Zé Guaritim É o meme Olha o Nobru Levando mais um O Vitim está no chão O Vitim foi derrubado O Braddock agora consegue Pegar o rédio Difícil numa trocação Absurda A trocação está difícil As equipes vão se espalhando Olha a rajada do Will Agora tentando pegar Mais um E o finaliza o Celta Rajadinha do Will Trabalhando bem O Mila Milagrosa cantando São oito equipes A safe já está bem pequena Murilo E tem muita trocação Estão acontecendo ao mesmo tempo Nós tivemos ali então Aquelas equipes em que Apenas o meme O Top Hard Ficou na quaretinha Se escondendo E não comprou Absolutamente nada disso As linhas brasileiras Eita nós Level de AK Já soma mais uma eliminação Level Pegou mais um E com isso A equipe da Naguara Foi de base Temos a equipe da Timbers Ainda tentando trocar Sete equipes Dezessete jogadores vivos Os brasileiros estão melhor O Braddock já levou nas caras A equipe da Infinite Acaba tendo mais um jogador derrubado A Timbers vai tentando Trabalhar a sua rotação Ter jogador no high ground Level está botando Essa K para trabalhar Ele derruba mais um Charim consegue pegar o Krebs Olha o Level finalizando mais um O Tommy foi de base O Will derruba É só brasileiro pegando Level consegue levar mais um Meu Deus Eu estou até com medo De ver quantas eliminações O Level já fez A equipe da Timbers é eliminada São três equipes São três equipes Trabalho E a dificuldade daquela situação É que o Corinthians e a Laude Estavam basicamente no mesmo nível De terreno Enquanto a terceira equipe Na negativa Então é muito mais difícil Eles focarem nesta outra equipe Para que o top 2 fosse brasileiro Então aqui a gente vai Simplesmente ter que esperar O melhor acontecer É, está rolando Aquele famoso Fudevoo de caça a rolê No finalzinho de partida São duas equipes Agora a Laude Sobre o Corinthians Fica em terceiro O Will garante Para a Laude Booyah É brasileiro A Laude agora se recupera Foi bem na primeira queda Pelo menos envolvendo As três equipes brasileiras E agora consegue O Booyah Na segunda queda Sensacional Aqui com a forma Como eles jogaram E aconteceu exatamente O que eu disse Murilo Vamos dar uma olhada Na tabela então A Laude Pega esse primeiro lugar Com 15 pontos Para o cliente da equipe Não tem a torcida Que eu faço Não, você faz assim